Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui dentro do carro, sabe por que? Nós estamos na correria do dia a dia E hoje nós vamos começar a gravar pra vocês aí como vai ser as fotos pra revista Viver aqui de Cascavel Então vamos com a gente? Primeiro vamos provar alguns lookinhos Vai ter foto com lookinhos diferentes, mais chiques Vai ter fotos também com fitness e claro com o Ju Cora Jeans Então bora lá comigo? Viver aqui E agora escolhendo os lookinhos, vou provar e já vou mostrando aí pra vocês também A Bárbara vai filmar tudo aí pra vocês, tá bom? Vem com a gente E olha a primeira opção, gente! Que coisa mais linda! Tô apaixonada Igual eu falei pras meninas, eu tenho que cuidar pra não pagar o peitinho, né? Mas tá ficando lindo, gente! Depois se deixe no comentário qual foi o look favorito de vocês, tá? Bora! É aquela musiquinha triste assim Acho que não deu muito certo não, gente! Esse aqui ficou um pouquinho grande É lindo, mas não deu muito certo pra mim não Vamos pro próximo! Mais um lookinho, gente! O que vocês acharam? Comentem aí, que é o nosso! Essa calça tá maravilhosa! Olha que conforto! Até com o tênisinho, né? Tá! Vambora! Mostrar o segredo aqui É lógico, normal! A crescita de... E aí você faz um... É, daí eu faço um nó da roupa É louco! Um pouco mais sério agora, gente! Acho que prender ele aqui, ó! Pra ficar mais certinho! Lindo, né? Olha o detalhe da manga! Adorei! Comprar ele também, ó! Quem sabe, ó! Não se iludam! Mais uma opção! Vocês acharam desse? Tá um pouquinho largo, mas eles não dão jeitinho! Voltinho, hein? Já estamos aqui, gente, ó! Trocamos no pinho Pra fazer as fotos Porque eu gosto de ver de praça de terra Vem com a gente E vocês podem colar eles aí pra nós Olha só! Que legal aqui o lugar Onde as fotos serão feitas Juju Biscoura já está ali pronta A gente vai apresentar pra vocês A equipe Miss W Revista Viver Cascavel Fotógrafo Sérgio E o... Gladstone Gladstone Fica no desafio que eu consegui Falar o nome rapidão Bota, gente! Fica no desafio que eu estou fazendo A gente vai ter que ter tudo A gente vai ter que ter tudo Segundo look agora Agora vai ter o nosso famoso Grapão de mentira Bora! Vamos entrar um pouquinho aqui do ambiente interno da casa Onde a gente tá fazendo as fotos Ela já tá colocando agora o terceiro look Os bastidores, ó Na foto fica tudo lindo, ó Vem ver as gambiarra Bolles Vem ver as gambiarra Vem ver as gambiarra Vem ver as gambiarra A gente vê por aqui, ó A gente encontrou uma nova função aqui pro sapato Enfiar ele na grama Ai meu Deus do céu Gente, ó Tá vendo? Eu saio do mato, mas o mato não sai de mim Não tem o que fazer Vem ver as gambiarra E a licor é a fazendeira Me aguardem Novo empreendimento Agora nós vamos lá para as bananeiras Você vai plantar bananeiras Agora a gambiarra segue aqui, ó Essa é a gambiarra Essa é a gambiarra Por isso fica tudo certinho no corpo Porque tem que ficar muito calmo Gente do céu Que look é esse? Vira, vira, vira Vira Tá com o largo, mas vamos dar uma barra também, né? Dá aquele truquezinho Vamos, olha aqui, tá barra Top Adorei Acho que não quero no Brasil Mamari, não vai tirar o sexy shortinho Manu, pelo Brasil Manu, pelo Brasil Passou um calorzinho então, Ju? Eu acho que é só glamour, né? Já dançamos há 10 vezes, né? Já fez uma sauna Não engano, não engano Mas vale cada minuto Cada coisa que a gente faz Encerrando Então ensaio É isso aí Estamos encerrando Um grande beijo E para vocês se inscrevam no canal, tá? E comentem muito Compartilhem com as amigas também E não se esqueçam, por favor De se inscreverem Isso é muito importante Beijão E não se esqueçam, 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 não se esqueç